Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Damares Bubans e o novo STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça comemora 30 anos. Idoso com direito a lugar de graça em ônibus interestadual não precisa pagar taxas de pedágio e embarque. O prazo para pedir devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados é de 10 anos. E ainda, terceira turma considera ilegal a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos online. O STJ Notícias começa agora. Como deu para perceber, o STJ Notícias está de cara nova. E nosso primeiro programa começa muito especial. É que no dia 7 de abril, o Superior Tribunal de Justiça comemora 30 anos de existência. E para mostrar a importância da corte, nós preparamos uma reportagem com fatos históricos e curiosidades que demonstram por que o STJ é considerado o Tribunal da Cidadania. Um longo período de debates precedeu a reforma do Judiciário. A ideia de uma nova corte superior já era discutida, mas somente com a Constituinte foi possível realizar as mudanças. Entre as propostas estavam a independência financeira e a autonomia do Judiciário. A Constituição mudou a composição ou conceito ou a origem do Judiciário. Nós estávamos muito presos ao modelo norte-americano. Com o Superior Tribunal, nós nos afastamos desse modelo e nos aproximamos mais do modelo europeu. Declaro promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. A Constituição Federal de 1988 marca a criação da nova corte. Com a descentralização da Justiça Federal, que deixou a cargo do Supremo Tribunal Federal apenas as matérias de natureza constitucional, surge uma nova corte com o papel de uniformizar o direito federal. Com a autoridade máxima, o Superior Tribunal de Justiça se torna a última instância das leis infraconstitucionais nas esferas estadual e federal. Em 7 de abril de 1989, o STJ dá início às atividades e poucas semanas depois, em 24 de abril, era proferida a primeira decisão do STJ. Eu relatei o processo de número um. De número um, era uma medida cautelar, como o senhor sabe, uma medida cautelar, para dar efeito suspensivo ao recurso especial num caso de falência. E lá, a discussão era em torno da correção monetária. No início, o Superior Tribunal de Justiça passou a funcionar na sede do extinto Tribunal Federal de Recursos. Toda a estrutura material, servidores e colaboradores foram cedidos para mais nova corte superior. Mas havia necessidade de um espaço para comportar a estrutura e atender às necessidades do STJ. Uma nova sede, Oscar Niemeyer, foi escolhido para assinar o projeto. A sede do Superior Tribunal de Justiça foi inaugurada em junho de 1995. Um conjunto arquitetônico imponente, com 138 mil metros quadrados. E aqui, na nova sede, os ministros passaram a julgar causas que interferem diretamente no dia a dia dos cidadãos. Um novo mundo de concretização de direitos, assegurado na Constituição, passou a existir. Deixamos de falar em normas programáticas para falar em normas concretizadoras de direitos. O Tribunal, que é o guardião do direito federal, não é uma quarta instância revisora das decisões dos tribunais locais. Não foi para essa finalidade que o tribunal foi criado. O volume só atrapalha o desempenho do tribunal. A primeira composição de ministros, em parte, veio do Tribunal Federal de Recursos, que tinha 27 ministros. O número foi reforçado, chegando à composição atual de 33 magistrados. Três ocupam os cargos de presidente e vice-presidente da corte e de corredor nacional de justiça. Os outros 30 ministros se dividem em três sessões especializadas, cada uma formada por duas turmas. A primeira sessão é composta pelas primeiras e segundas turmas, onde são julgados processos de direito público, como impostos, previdência e improbidade. Na segunda sessão, constituída pela terceira e quarta turmas, são julgadas ações de direito privado, que envolvem comércio, contratos, família e herança. Já na terceira sessão, fazem parte as quinta e sexta turmas. Nela, são analisados os processos de direito penal, como crimes, tráfico de drogas, redução de penas e habeas corpus. Por que Tribunal da Cidadania? É porque ele que julga as causas que dizem respeito ao dia a dia dos cidadãos. Causas relativas a direito de família, que são numerosas, de vários tipos. Causas que dizem respeito ao direito do consumidor, que também tem uma repercussão imensa, ao direito comercial, aos vários ramos do direito. Portanto, é um tribunal que realmente tem sido muito bem recebido por todo o setor jurídico. E nesses 30 anos, o STJ investiu em mecanismos tecnológicos para garantir a celeridade e a segurança na tramitação dos processos. Você vai ver agora por que o Superior Tribunal de Justiça é considerado a corte mais moderna do país. O Superior Tribunal de Justiça trouxe uma nova perspectiva para o judiciário, com direitos assegurados por meio de normas efetivas. Uma justiça cada vez mais acessível e mais perto do cidadão. Essa democratização no acesso teve reflexo direto no volume de processos no judiciário. No primeiro ano de atividades, o STJ julgou 3.711 processos. Dez anos depois, esse número cresceu mais de 3.000%. Em 1999, foram 128 mil julgados. Em 2018, o STJ julgou um processo por minuto, chegando a meio milhão de ações julgadas. O lado positivo é que mostra o interesse, a vontade de levar as pendências ao judiciário. E isso vale para todo o judiciário. E a parte negativa é que faltam braços e corações para dar conta de tanto trabalho. E haja trabalho, mas o tribunal tem utilizado mecanismos de gestão processual para garantir celeridade e segurança jurídica no julgamento dos processos. Um deles é o rito dos recursos repetitivos. Como ele é um tribunal que exela pela uniformização interpretativa da lei federal, é importante que toda matéria que lhe chega seja a decisão, seja fixada e de tal maneira divulgada que possa ser aplicada por toda a justiça de primeira e de segunda instância. Já foi um avanço de contenção. Aquilo que o tribunal já definiu, já decidiu de modo incontexto, que simulou, ou julgou mediante recurso repetitivo, passou a ser uma orientação de comportamento à sociedade. Por isso, não cabe a gente ficar revisando ou rejulgando mais esses processos aqui. Então, já foi um avanço. Mas nós precisamos mais. Um tribunal superior não tem o papel de rejugar as causas dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federal, ou seja, dos tribunais de apelação. Um tribunal cidadão e moderno. O STJ foi pioneiro na implantação do processo eletrônico. A ação para transformar montanhas de papel em processos eletrônicos foi lançada em 2008. Naquele ano, foram digitalizados 4.700 processos. Hoje, já são mais de um milhão de processos na versão digital. A evolução tecnológica, ela vem mudando todos os padrões, todos os conceitos, todas as profissões. E o direito não poderia ficar de fora dessas mudanças. Impactou a carreira da advocacia, do Ministério Público e está impactando também a carreira do juiz. Um dos grandes desafios do judiciário é reduzir o tempo de tramitação dos processos. Em 2009, o projeto STJ na Era Virtual realizou a integração eletrônica de todos os tribunais do país. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça está sintonizado com novos tempos e totalmente conectado. Na Central de Processos Eletrônicos do STJ, advogados, partes, procuradores, Defensoria Pública, Ministério Público e tribunais têm acesso a vários serviços de consulta e acompanhamento processual. A legislação está aí nova, desafiando o STJ a interpretar pela primeira vez e por último o entendimento desses novos princípios e novos institutos agasalhados, quer no Código de Processo Civil, quer no Código Civil. A informática do Superior Tribunal de Justiça é a melhor, provavelmente, a melhor informática do judiciário em todo o país. É muito eficaz, muito eficiente. São demandas novas de um mundo novo que se apresentam para o Superior Tribunal de Justiça. E pensando no benefício ao cidadão e em melhorar o gargalo que se tornou o trâmite processual, a Corte tem fortalecido e investido em conciliação, como um instrumento de solução permanente dos conflitos, sem a necessidade de litígio. As partes é que precisam aprender a se conciliar. Precisa mudar um pouco essa mentalidade da demanda pela simples demanda. Sem dúvida alguma, será sempre a melhor solução para acalmar os ânimos e os corações sedentes de justiça. Ao longo dos seus 30 anos, o Superior Tribunal de Justiça passou por transformações para acompanhar a sociedade. O STJ é hoje referência internacional em processos eletrônicos, gestão socioambiental e transparência. Um tribunal que avança para, a cada dia, cumprir a sua missão de guardião dos direitos do cidadão. É importante um tribunal que dê espaço para a população ter acesso a processos jurídicos, não só o processo jurídico, mas o desenvolvimento da consciência cidadã em si. Então, quando o STJ abre essa oportunidade para a população em caráter geral, não só aquela que tem qualificação para ter acesso a informação e tem consciência do que é um processo jurídico, ele transforma o sonho da democracia de direito em realidade. O STJ é muito importante, porque aproxima a justiça dos cidadãos, das pessoas. O STJ é importantíssimo na cidadania brasileira. Lá, as decisões mais importantes estão lá. Acho que faz um trabalho essencial. O STJ nunca pode deixar de existir. Uma plataforma digital para falar de história. Imagens e informações que retratam a evolução da justiça brasileira. O Hot Site faz parte das ações comemorativas pelos 30 anos de existência do Tribunal da Cidadania. A ideia é levar o usuário a uma viagem ao passado através de uma retrospectiva completa da corte. Composição de ministros, documentos históricos e objetos do acervo do museu. Tudo ao alcance de apenas um clique. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem sobre cobrança indevida de serviço de telefonia. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Vamos agora conversar com os nossos repórteres e conhecer outras decisões que também são destaques aqui no Superior Tribunal de Justiça. Jéssica, tem decisão da terceira turma sobre o caso do caseiro Francenildo, certo? É isso mesmo, Damares. O caseiro depois na CPI dos bingos, após matéria publicada pela revista Época. O local em que Francenildo trabalhava era utilizado para lobistas discutirem negócios envolvendo o governo federal. O episódio culminou com a queda do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Após ter a imagem exposta pela revista, o caseiro processou a editora Globo e a Caixa Econômica Federal pela quebra irregular do sigilo bancário dele. A terceira turma determinou que o banco indenize Francenildo em R$ 400 mil. A editora Globo, também processada pelo caseiro, era recorrente no processo junto com a Caixa. A editora teve o recurso parcialmente provido pela turma, mas não foi condenada a indenizar Francenildo. Obrigada, Jéssica. Agora nós vamos falar com Jesus, que traz informações sobre mais uma decisão do presidente do STJ envolvendo a Avianca, não é, Jesus? Exatamente, Damares. A determinação do ministro João Otávio de Noronha suspende duas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo que permitiam a devolução de pelo menos 10 aeronaves da Avianca aos credores. É a segunda vez que o presidente do STJ suspende uma decisão do Tribunal Paulista nesse processo. A primeira foi em fevereiro, quando impediu a continuidade de ações judiciais para a apreensão das aeronaves da companhia aérea. Nessa última decisão, o ministro levou em conta o fato de a devolução de 10 aeronaves, o que representa um terço da frota da Avianca, causar danos a funcionários, consumidores e ao próprio mercado aéreo nacional. A Avianca chegou a alegar que caso a apreensão ocorresse, a paralisação parcial das atividades poderia impedir o pagamento de funcionários. Uma Assembleia Geral de Credores, marcada para abril, foi antecipada para o dia 29 de março. De acordo com a companhia aérea, o encontro tem o objetivo de resolver rapidamente a situação de todos os credores. Obrigada, Jesus. E, Kátia, você, que decisão traz para a gente? Então, Damares, o ministro Rogério Schett Cruz garantiu a um travesti preso em regime semiaberto o direito de passar as noites na ala feminina do presídio estadual de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Por falta de espaço adequado na penitenciária, o travesti era mantido em alojamento masculino. O pedido de habeas corpus foi apresentado ao STJ pela Defensoria Pública. Na decisão liminar, o ministro entendeu que a permanência do travesti em local impróprio para uma pessoa que se identifica e se comporta como transgênero feminino, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, poderia provocar violência física, psíquica e moral. As questões centrais do habeas corpus ainda serão julgadas pela sexta turma. Obrigada, Kátia. Nosso giro de notícias fica por aqui, mas eu encontro vocês na próxima semana. A primeira turma decidiu que idoso com direito a assento gratuito em ônibus interestadual não precisa pagar as taxas de pedágio e embarque. O recurso jogado teve origem em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal. A União e a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, recorreram ao STJ na tentativa de reverter o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Mas os ministros da primeira turma confirmaram a decisão do TRF4. A União e a ANTT continuam obrigadas a ajustar os autos de permissão ou de autorização das empresas de transporte interestadual em um prazo de seis meses. Com esses ajustes, a União e a ANTT terão como fiscalizar e cobrar das empresas o respeito ao direito dos idosos de viajar de graça, sem pagar taxas adicionais. Tem que ver que a gente tem precisão de viajar, não tem o dinheiro e não tem grata. Se eles puseram para grata, tem que ser grata e eu não tenho a metade, não. Eu não acho certo, não, viu? Está cobrado? Está cobrado. Pois é. Para a gente ter carteirinha. Porque já tem tanta coisa que a gente contribui. E ainda mais isso em cima do tão pouco que se ganha. Para o relator do recurso, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a passagem gratuita não é só um direito, mas uma verdadeira garantia. Asegura a participação na comunidade, o bem-estar e a dignidade, como previsto na Constituição do país. Já em relação às despesas das empresas de transporte, o ministro lembrou que o custo é estável. Não importa se há um ou dois idosos a bordo de um ônibus. O valor do pedágio é sempre o mesmo. Ao apresentar o recurso no STJ, a União e a ANTT se fundamentaram em um decreto presidencial de 2006, segundo o qual as tarifas de pedágio e uso dos terminais não estão incluídas na gratuidade. Mas, para o STJ, o decreto extrapolou o poder regulamentar e fixou restrição não prevista no Estatuto do Idoso. Este advogado explica que, por ser uma lei federal aprovada no Congresso Nacional, o Estatuto do Idoso não poderia ter sido contrariado por um decreto. No caso, a resolução, ela contrariava uma lei federal, que é o Estatuto do Idoso. Então, uma vez que havia um conflito de matérias, obviamente preponderam a legislação federal por ser hierarquicamente superior. Repita-se, não estamos descartando a validade e a força da resolução. Mas essa força, essa validade, ela fica condicionada à sua competência, de quem a edita, e a não contrariar dispositivo hierarquicamente superior, como no caso uma lei federal. A Corte Especial fixou prazo de 10 anos para pedir devolução por cobrança indevida nos serviços de telefonia, seguindo o princípio de indébito de tarifas de água e esgoto. Quase todo mundo já passou por uma situação em que a operadora de telefonia cobrou por um serviço que não pediu. Quase todas as operadoras que eu já trabalhei tiveram esse problema. Eles enrolam muito, as ligações são longas, você tenta resolver de uma maneira amigável e não consegue. Já tive muito problema com isso. Você nem contratou e às vezes você paga por algo que não recebeu. Enfim, é algo muito confuso. Isso acontece sempre. Sobretudo os seguros, que eles nos empurram se a gente ter pedido. Eu sempre reclamo, a minha linha pós-paga. Eu tenho essa linha há quase 30 anos. A mesma linha. Mas o tempo de prescrição para ajuizar a ação de repetição de indébito por cobrança indevida nos serviços de telefonia, ou seja, a devolução do valor pago desnecessariamente, ainda não estava pacificado na Justiça. No STJ havia divergência entre as decisões da primeira e segunda sessão. As turmas de direito privado estabeleciam o prazo de três anos, enquanto as de direito público fixavam dez anos como prazo de prescrição. Diante da diferença e com o objetivo de pacificar o entendimento, a Corte Especial do STJ analisou os chamados embargos de divergência. Para o relator do recurso na Corte Especial, ministro Og Fernandes, a devolução do valor pago por serviços não contratados não diz respeito a enriquecimento sem causa em que se aplica o prazo prescricional de três anos. De acordo com o relator, esse tipo de ação requer o enriquecimento de alguém diante do empobrecimento correspondente de outrem. No entanto, no caso analisado, existe relação contratual entre a operadora e o consumidor e diz respeito a um fato do serviço. O prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, que prevê ali um prazo de até dez anos, o consumidor pode eventualmente demandar nesse tipo de ações, fundamentando em que? Que na verdade não deve se aplicar o prazo prescricional, prazo menor, de três anos do artigo 206, que é o prazo que trata das ações de enriquecimento sem causa, porque nesse tipo de ação que envolve essa cobrança relacionada a essas companhias de telefone, se assemelha às situações de cobrança de esgoto e entre outros. E nesses casos, há ali uma relação contratual, então há um eventual vínculo entre as partes. Esse vínculo, obviamente, pode ser discutido, mas obviamente que em razão desse vínculo, a gente não vai para a regra do enriquecimento sem causa, a gente iria para a regra geral do 205. A maioria dos ministros da Corte Especial acompanhou o voto do relator. Ficou estabelecido o prazo de três anos para ações destinadas a recuperar o que foi obtido à custa do prejudicado e o prazo de dez anos nos casos de devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados, seguindo o mesmo princípio de indébito de tarifas de água e esgoto. Nós vamos para mais um rápido intervalo. E na volta você vai ver uma decisão sobre cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos para eventos culturais. Volto já! Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta agora com uma decisão da terceira turma. Sabe aquela taxa que normalmente é cobrada na venda online de ingressos para shows e outros eventos culturais? Pois é, os ministros entenderam que a cobrança dessa taxa de conveniência é ilegal. Não dá para negar, a internet facilitou muitas coisas no nosso dia a dia. Com apenas alguns cliques, basta entrar em uma página ou aplicativo e a gente consegue pagar uma conta, fazer compras, ler notícias e marcar uma viagem, por exemplo. Para quem gosta de festas, a venda de ingressos de shows e eventos online é uma mão na roda. Ou melhor, uma balada garantida. Você pode comprar no dia do evento, você pode se programar para sair de casa até mais tarde. Então, acho que tudo isso facilita para que o consumidor consiga ir ao evento e aproveitar ao máximo. Mas o que não tem agradado os consumidores é a cobrança de taxa de ingressos vendidos pela internet. Nesse site de vendas, por exemplo, o ingresso custa R$ 349,00 sem taxa. Já nesse outro, a mesma festa está saindo por R$ 401,35. Os R$ 349,00 do convite, mais R$ 52,35 da taxa. Este produtor de eventos está há mais de 15 anos no mercado. Ele explica que a taxa é uma forma do site manter o funcionamento, mas ela não deveria ser repassada ao cliente. Na verdade, o produtor que está sendo abusivo, porque a empresa está lá para isso. Ela serve para poder fazer essa divulgação, vender o ingresso. Então, eles precisam dessa taxa. Agora, depende do produtor escolher qual a plataforma. De preferência, uma plataforma que não cobre essa taxa. Então, eu acho que é abusivo mais da parte do produtor que faz isso do que da empresa. A empresa está lá para isso. Ela sobrevive disso. No Rio Grande do Sul, a Associação de Defesa dos Consumidores moveu uma ação coletiva contra ingresso rápido por causa dessa cobrança. A empresa foi condenada a devolver os valores cobrados pela taxa de conveniência aos clientes que fizeram compras nos últimos cinco anos. O Tribunal de Justiça Gaúcho reformou essa decisão por entender que a aquisição dos ingressos online é uma opção ao consumidor. Mas, no STJ, a sentença foi restabelecida. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, considerou que a taxa não poderia ser cobrada dos consumidores apenas porque os ingressos são disponibilizados em meio virtual, constatando que a prática configura venda casada, o que é ilegal, e transferência indevida do risco da atividade comercial do fornecedor ao cliente, pois o custo operacional da venda pela internet é ônus do fornecedor. A decisão tem validade em todo o território nacional. Este advogado orienta o que o consumidor deve fazer caso ainda encontre algum site fazendo a cobrança da taxa. Deve procurar os órgãos de defesa, como o PROCON, também o site do Reclame Aqui, consumidor.gov, que são sites também muito bons porque você registra a reclamação e a empresa tem um prazo para se justificar também e apresentar a defesa e tentar resolver com o consumidor. Ministros do Superior Tribunal de Justiça entenderam que auxílio-doença não pode ser penhorado quando viola a dignidade do devedor. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, afirma que o Brasil tem o menor número de pessoas com seguros de vida. O levantamento foi realizado em 11 países, revelando que apenas 19% dos brasileiros possuem o benefício. A média global é de 32% de segurados. No Brasil ainda está muito iniciante essa cultura do seguro de vida. Em outros países, por exemplo, como o Japão e os Estados Unidos, as pessoas de lá ficam pasmos quando dizem que o brasileiro segura primeiro a sua casa e seu carro para depois pensar em segurar a si próprio. Lá a cultura é totalmente diferente. Primeiro segura a pessoa e após segura o patrimônio. Em um caso analisado pelo STJ, uma mulher recebeu 40 mil reais do seguro por causa da morte do marido. No entanto, ela tinha uma dívida de 214 mil reais de uma sociedade empresarial que faliu e os sócios foram incluídos no polo passivo da execução. A credora tentou penhorar o valor recebido pelo seguro para sanar parte da dívida. No entanto, os ministros entenderam que a empenhorabilidade de determinados bens e direitos tem o objetivo de manter a mínima dignidade do executado. Por isso, eles aceitaram parcialmente o recurso da devedora e limitaram a penhora ao valor excedente a 40 salários mínimos, ou seja, acima de 38 mil reais. O STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem eu volto com mais informações e novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece na corte pelas redes sociais e também pela página do STJ na internet. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho